E aí galera, meu Deus do céu, chega a arrepiar, pelo amor de Deus, eita Demon Slayer, Demon Slayer consegue me fazer sentir Aquele Gabriel de 10 anos em frente a televisão de tubo da manchete assistindo Cavaleiros do Zodíaco O sentimento que eu tenho assistindo Demon Slayer, e eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo este vídeo agora Compartilham desse sentimento, a emoção, a alegria, a felicidade de ver uma boa história com bons personagens Como ela é bem contada, com uma imagem maravilhosa Este episódio de Demon Slayer tiveram inúmeros momentos incríveis E ele leva você pra um desfecho, que eu acredito que vai parar o mundo Olha, eu vou pedir desculpas a todos, porque eu tô com uma sinusite gigantesca e eu não posso falar muito alto Não pode se emocionar É, eu não posso falar muito alto, mas você pode ver até a modulagem ali do áudio Que é bom até você falar um pouco mais baixo, pra não acabar com a raça do editor Obrigado amigo, você é um amigo Mas galera, Demon Slayer é isso aqui, Demon Slayer é incrível São uns negócios que, como o Gabriel falou, ele consegue catalisar o melhor do shonen Ele é um shonen que ele tem todas as qualidades do shonen E ele consegue ser melhor Consegue fazer com um primor o arroz, feijão, bife, um pouquinho de vinagrete e a batata frita Troca a batata frita que agora você tá de dieta Mas ele faz da melhor qualidade possível Então é um orgulho trazer o Demon Slayer aqui E que anime Eu fico surpreso Eu sei que no Japão é um sucesso tremendo Mas eu fico surpreso que aqui no Brasil não é mais E ainda tem muita gente que fala que o Demon Slayer é superestimado Bem, aí é opinião Mas em relação a qualidade de personagem, desenvolvimento, qualidade técnica, animação Passa por cima de qualquer um fácil Bom galera, então é o seguinte O André tá impossibilitado de falar muito Eu vou conduzir aqui o episódio Quero que vocês compreendam Mas estamos aqui A gente resolveu até gravar presencial esse Porque merece E o próximo episódio, o próximo capítulo Acho que vai ser mais de uma hora de episódio Antes de começar eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal Se vocês forem novos, saibam que Demon Slayer neste canal sempre existirá E eu acho que Demon Slayer é uma das provas Da gente trazer aqui pro canal da Linhagem Geek De que a gente realmente Tem prazer em conversar sobre coisas boas Sobre animes Que é uma das essências da Linhagem Geek Porque se a gente for pegar um parâmetro De resultado Olhando pela visão, pela ótica profissional Não faria sentido algum A gente gravar Demon Slayer Porque a gente não tem retorno positivo Em relação a visualizações com Demon Slayer Mas a gente faz por amor Demon Slayer a gente faz por amor E eu sei que a gente tem uma base Mesmo que pequena Que divide esse amor com a gente Então Demon Slayer Ele é realmente Quando eu falo pra vocês que eu sinto Os mesmos sentimentos De quando eu assistia Cavaleiros De quando eu assistia Naruto Quando eu assistia Dragon Ball Z Quando eu assistia Yu Hakusho Quando eu assistia Hajime no Ipo Samurai X Esse é o sentimento Eu fico até triste já Porque a gente tá se encaminhando Pra conclusão de Demon Slayer Pelo que tudo indica Estão falando que Farão A Anfotable vai fazer três filmes Ao invés de uma temporada O que eu acho que isso faz parte A gente pode até trazer uma outra resenha Pra conversar um pouquinho sobre isso E só pra não perder o hábito Eu acho que o último episódio A gente pode fazer igual a gente fez Na temporada anterior De fazer ao vivo A gente pode até pensar nisso Porque no último episódio A gente assistiu junto com vocês O episódio Depois a gente conversou Que foi emocionante Até me embarguei naquela cena Da Nesco Conquistando o Sol E eu acho que o último episódio A gente pode fazer nesse formato Mas obrigado a todos vocês Que engajam nos nossos vídeos De Demon Slayer Que compartilham Que comentam E vamos trocar essa ideia Lembrando que todas as camisas Que usamos De Demon Slayer Estão disponíveis Na lojada Linhagem.com Se vocês precisam de dinheiro Ou precisam de uma renda extra Ou o seu salário acabou No final desse vídeo Tem um recadinho pra você Beleza? Vamos lá galera O episódio ele começa Com o Tanjiro Atenção hein Atenção Uma atenção muito especial Pra marca Do Tanjiro Porque ele consegue Concluir O treinamento De empurrar a rocha Pelo Cho O Inosuke Através do exemplo Do Tanjiro É Através da Porque o Inosuke Ele é um cara Muito competitivo É Através da Do Da conquista do Tanjiro Ele também Consegue Empurrar a rocha E enquanto isso O Zenitsu Ele tá olhando É O Inosuke conseguindo O Tanjiro conseguindo E acontece Um Um fato Emblemático Que eu acredito Que vai Que aqui é o Turning point Da história Do Zenitsu O Zenitsu Recebe O Shuntaro Porque o Zenitsu É o único Espadachim Que não tem o corvo Ele tem um passarinho Ele tem uma andorinha E ele leva Um recado Uma carta Pro Zenitsu Nós temos o corte Temos a apresentação E nos é apresentado O episódio 7 Guiomei Himejima O Pilar das Rochas Quer falar um pouquinho Sobre esse começo Então aqui eu acredito Que E um tweet É Aqui eu acredito Que o Zenitsu Vai Vai pra uma outra jornada E eu tô falando Com certeza Porque o Matheus Que trabalha com a gente Me contou O que aconteceu Mas eu falei Pro André Não me contar É Eu não vou falar Nada pra ninguém Nem pra vocês Mas Incrível E necessário E necessário Na hora certa Agora Quem precisa Dar um up É o Inoski Que precisa tirar Essa máscara Que já tá bom Do Javali Mas a máscara Ela dá Ela dá Uma espécie De força Pra ele Então Mas tem que ser ele É porque a gente Gosta muito Da expressão A expressão E o Inoski É lindo Cara E eu gosto Da Da O amadurecimento Do personagem É Mas é que assim Já foi explicado Que a máscara Ó Por exemplo Na luta Contra aquele Lua inferior No Mugen Trem O Inoski Pela máscara Não caia No No golpe Do Do sonho Né Então a máscara No Inoski Ela tem uma importância Mas concordo com você Que eu acho que deveria Tirar a máscara Tá Bom Eu sinto que algo Muito bonito Vai acontecer Com o Tanjiro E assim Com o Zenitsu Porque galera O Zenitsu Ele é um personagem Que ele é Ele é muito apaixonante Ele é carinhoso Ele é um personagem Que tem um coração Muito bom Só que a histeria dele Irrita um pouco Tudo bem Que quando a gente Tá num momento De Leveza É De leveza No episódio Até É engraçado Porque ele é O alívio cômico O Zenitsu É o alívio cômico Mas quando o Zenitsu Tá sério É lindo Quem não se lembra Daquela cena Incrível É Da luta Do Zenitsu Tanjiro e Inoski Junto contra a Daki Que o Inoski O Zenitsu Tava dormindo Né Porque quando ele Entra em transe Assume aquela outra Personalidade mais séria E quando ele tá sério É incrível Né Então assim Eu gosto Eu gosto do Zenitsu Dessa forma Mas eu quero ele mais sério E agora a gente tá Se encaminhando Pra uma conclusão Pra uma guerra Né Que não vai ter espaço Pra essa histeria Do Zenitsu E eu acho que é aqui O episódio já começou A nos mostrar O André já tá rindo Porque ele já sabe O que vai acontecer Não, então Eu sei o que houve É Eu só sei o que houve Isso Sabe o que houve Nessa cartinha Só isso Eu não sei o que vai acontecer Depois Isso, mas Assim, eu já Eu vou ter que comprar Eu acho que Não vai esperar Até o ano que vem Não vou Eu acho que O episódio que vem Eu vou entrar E vou comprar a coleção Porque também Do jeito que termina Isso aqui Pois é, galera Bom, o Guiomei Primeira parte, né O Zenitsu O Tanjiro conclui A prova O teste E o Guiomei Ele reconhece De uma forma Mais assim Da mais bela Possível De um olhar De um mestre Em relação A um discípulo Em relação A um O reconhecimento Do mérito Sabe O diálogo Que o Guiomei Tem com o Tanjiro Quando ele fala Você terminou O treinamento Além disso Tomou as escolhas Corretas No vilarejo Eu reconheço O seu valor E aqui O Guiomei Falando Em relação Ao Tanjiro Com a Nesco Ali no final No Hantengu E o Tanjiro Ainda fala Não, não Mas não fui eu Você tem que reconhecer O valor da Nesco Porque foi a Nesco Que me empurrou Lembra que ele tava Protegendo a Nesco Do sol E a Nesco Dá uma bica nele Então assim Ele ainda fala E a partir disso O Guiomei fala Sobre a atitude Do Tanjiro E é legal Que o anime Pontua Tem feito isso Constantemente De fazer um frame Com o Tanjiro O jovem Obstinado E inflexível Muito lindo Ele reconhece O valor do Tanjiro E nesse momento É contada A história Do Guiomei Não contou ainda A história Do Obanai Ainda não Acho que esses dois Eles não foram aprofundados Em termos de história Mas a história Do Guiomei É uma história Muito bonita Porque ele tinha Crianças No templo Ele cuidava De crianças De órfãs E na hora Que eu vi As crianças Eu vi esse Da Costeleta Eu falei Esse daqui Da Costeleta Vai fazer alguma coisa O da Costeleta Ele quebra a regra Do orfanato Do Guiomei E sai a noite E aí ele é perseguido Por um demônio E ele faz Meio que um trato Com o demônio Ele fala assim Você não me mata Só que eu vou te entregar Oito crianças Ele vai até a casa Do Guiomei Destrói Os incensos De glicínia Que é aquele cheiro Que afasta O Oni E aí o demônio Entra e Dilacera Todas as crianças O Guiomei Não tinha força Ainda Ele não era Um Hashira Nem lutava Direito Mas a partir Daí Ele desperta Uma fúria Um ódio E espanca O demônio Até amanhecer Numa cena incrível Sanguinário Pra cacete Só sobra uma criança A menininha De quatro anos E o Guiomei Contando essa história De uma forma triste Muito triste Porque Depois que ele Consegue Salvar Pelo menos Essa criança A criança Fala que Dá a entender Que foi o Guiomei Que matou as crianças Quando ela fala Pra polícia Porque ela Tinha apenas quatro anos E ela fala Ele matou todo mundo Tal E o Guiomei Só queria Que ela dissesse Pra ele Obrigado Por lutar Por mim Isso não acontece Ele é preso E quem solta Ele é O O O Buyashiki Então Uma coisa Que eu gostaria Muito Que algum dia Se for possível Claro Porque o Demonslayer Ele não Provavelmente Vai ser contado Agora Como o Buyashiki Reuniu Os Hashiras E o treino Que eles passaram Porque a gente Conhece a história De vida Dos personagens Mas E até chegar A ser Hashira O treinamento Que eles passavam Os Hashiras Anteriores E eu já logo adianto Que o Demonslayer Não vai acabar aqui Fato Pelo sucesso Que está sendo Não vai acabar aqui Dá pra você fazer Eras passadas Dos Hashiras Dá pra você desenvolver Spin-off De cada um Desse Hashira Isso aqui É uma mina De ouro Demonslayer É uma mina De ouro Tá galera Então Essa história Do Guilmei É incrível Incrível E assim É engraçado Como as histórias De todos os guerreiros Eles se conectam De alguma forma Aconteceu com o Guilmei Muito parecido Com o Tanjiro Sim A gente não sabe Se mais pra frente Vai explicar Se tem que ter Uma relação Entendeu De todas essas pessoas E assim É uma baita história E esse cara Quando descontrola Deve ser um negócio Porque ele arrancou Os dois braços Do demônio E ficou socando Do demônio Até amanhecer Até amanhecer E aí Você pensa Que a criança O engraçado Do demônio slayer Engraçado E ao mesmo tempo Genial É que a história É simples O contexto Mas existe Uma criatividade Eu jamais ia pensar Que a menina Ia delatar Contra ele É verdade Entendeu E ele ainda Meio que Ele isenta Ela de culpa Falando Ela tinha apenas Quatro anos Faz a memória E outra coisa Tanto essa menina Quanto o outro moleque Podem estar vivo Então pode ter algum O costeleta Provavelmente Então Cara Que incrível Essa história Bom Enquanto o Guilmei Tá contando Essa história triste Ele ainda fala assim Poucas pessoas São capazes De se manterem Assim Independente Da situação E aí ele fala Pro Tanjiro Você é uma criança Especial Uma cena incrível Que ele fala Que o ser humano Ele se mostra No momento Da pressão máxima Qual é o verdadeiro Caráter dele Sim Alguns filmes Já abordaram isso O anime também E aqui a gente Tá vendo Mais uma vez Esse abordado Pelo Pelo Guilmei Que deve ser Um negócio É Eu não espero Menos Do que dois Luas superiores Lutando contra ele Ao mesmo tempo Menos que isso Eu não aceito Mas lembrando Que os Luas superiores Eles são muito Superiores Aos Hashiras Mas esse aqui Ele tem Uma diferença Tem Tem E assim Ele fala palavras Lindas pro Tanjiro Sabe Você é puro Você é dedicado Você não mente Ele Ele apresenta Realmente o Tanjiro O Tanjiro É um belíssimo Protagonista E é cego Exatamente Quando o Tanjiro Fala Meu você é cego Cara muito bonito E eu não duvido Nada Meio um chaca No meio da luta Despertar Uma respiração Que enxerga E aí Então Bom Depois a gente tem Um corte Depois dessa parte linda Aí a gente tem O Tanjiro Conversando com o Genya E com o Inosuke O Inosuke Comendo os peixes E o Genya Falando muito também Sobre a questão do treinamento Que ele ainda também Não conseguiu empurrar A rocha E aí a gente tem A segunda parte Que é incrível Aqui A gente vê Eu acho que É a primeira vez Que eu vejo O Zenitsu Neste comportamento Com esta personalidade O Tanjiro vai levar Os peixes Para o Zenitsu E ele está meditando Em cima da rocha Ele está sentado Em pose De lotus Em cima Em cima da rocha E o Tanjiro E o Tanjiro Falando para o Tanjiro O Tanjiro vira Não entendendo nada Dessa postura Coisa aqui Algo que eu preciso A simplicidade Nasugawa lutando Contra o Tomioka E usando respiração Tal Com as espadas De bambu O Tanjiro Ele olha Ele se assusta Mas depois Ele fala Eu consigo Acompanhar os movimentos Isso é lindo Isso é Cavaleiro do Zodíaco Puro Isso é lindo Cavaleiro do Zodíaco Dentre os Shonen Ele é um anime Que separou Muito bem Essa questão Da velocidade No mangá É até melhor Do que no anime Por conta das hierarquias De Cavaleiro de Bronze Prato e Ouro E aí você tem A velocidade da luz Que é o grande tema De Cavaleiro do Zodíaco Então eles conseguiram Acompanhar Muito Principalmente Na luta do Seiya Contra o Ayoria Na final daquele episódio Maravilhoso Que o Seiya consegue enxergar Os movimentos do golpe Então Isso é Cavaleiro do Zodíaco Puro Aí Eu quero chamar a atenção De vocês Para a mancha Na testa do Tanjiro Porque a mancha Não voltou Como era A mancha Ela permaneceu Escura Escura E com o formato Porque o Tanjiro Tem A mancha Na testa do Tanjiro Era de um jeito Quando ele acionava a mancha Ela fazia este movimento Que tem agora E quando ele acionou a mancha Né A marca Empurrando a pedra A marca Não voltou Como era antes Tá do mesmo jeito Pode ser uma percepção Imbecil Minha Mas eu já notei Que não voltou Como era antes Então ela manteve Mesmo o Tanjiro Num estado Normal Tá Então pode ser aqui Um ponto de evolução Marcando a evolução Do Tanjiro E aí você tem ele acompanhando Os movimentos Do Shinazugawa As duas espadas Quebram O Tanjiro Interrompe Aí tem um alívio cômico Do Tanjiro falando Que sempre sentiu O cheiro de bolinho De arroz E pasta De feijão O Shinazugawa O Shinazugawa Dá uma bomba No Tanjiro E o Tanjiro Desmaia E aí o Tomioca Até fala Agora que eu sei Que ele gosta De bolinho Eu vou sempre Colocar um na manga Mas uma coisa Que é interessante Também É a aproximação Do Tomioca Com o Shinazugawa Tanto é que No episódio final Se chama Os Hashiras se unem E agora Agora é o gran finale Agora Eu faço questão De gastar um pouco Da voz que eu tenho O Shinazugawa Foi procurar O Obanai E o Tokito Pra treinar Não achou ninguém E ele pega Pega o olhinho Sente e pega o olhinho Cata no ar Meu O que que é isso Aí ele fala Tem alguém infiltrado E aí galera Eu tô todo arrepiado Aqui Porque começa Uma trilha Nossa senhora Meu Deus Começa uma trilha Só o passo Michael Jackson Chegando Só as pisadas Depois fica no silêncio Abre a porta E aí Tem uma fumacinha E nessa Muzan Muzan In the house É E aí termina O episódio A gente vai pro final Só que tem A sequência Numa trilha sonora Cantada Linda Pontuando A chegada do Muzan Na magnitude No tamanho do vilão Aqui galera Isso daqui É obra de arte Tá Isso aqui é fantástico Isso daqui É o auge da criativa Uma coisa tão simples Mas quem acompanha Demon Slayer Sabe do tamanho Disso aqui Isso aqui é o que a gente Esperava há muito tempo Exatamente Caraca Isso aqui Esse é um encontro Que todo Grande anime De sucesso Prepara você Ele prepara Que nem quando o Sasuke Encontrava com o Naruto Eu falei Puta Agora Quando o Ichigo Encontrava com o Aizen Quando o Yusuke Ia lutar contra o Toguro Quando o Seiya Chegava no Grande Mestre Esse é o grande Encontro Porra meu O Usan Aí depois continua O episódio As irmãzinhas As duas irmãzinhas Gêmeas Estão ali com o Mestre O Mestre sente Claro Primeiro que Antes de tudo isso O Shinazugawa Sente aquele Que lá Sente Aquela bomba E aí ele fala O Muzan Vai se aproximando E aí o Mestre Fala Então você veio Prazer em conhecê-lo Esse prazer em conhecê-lo É irônico Irônico Ele tem uma relação É porque assim Eu sinto que existe Uma conexão Antiga Desses dois Talvez até De sangue Tá Agora Esse prazer em conhecê-lo Me colocou meio em loading Mas ok Tá Chega lá E o Muzan Fala Você está mesmo Horroroso O Buyashiki O Muzan Lindo né Porque o Muzan Era doente também Sim Ele queria Vencer a doença É E o Buyashiki é doente Exatamente E aí termina o episódio Galera Eu não consigo Agora Vamos para Eu vou ser bem sincero Daqui pra frente Eu não sei absolutamente Nada O que vai acontecer Mas é um negócio Muito Eu estou esperando Um negócio Muito grandioso E o que eu acho Que vai acontecer É um absurdo O mestre está sozinho Nesse momento Eu sei que Eu imagino A sequência Desse episódio Aquela clássica De vir todos os Hashiras pra frente Do mestre Mas talvez seja Um plano do mestre Pode ser E aí não avisou O Shinazugawa Que não ia aceitar Mas lembra Que o Shinazugawa Estou procurando Banai e Tokito Pode ser que eles Estejam aí É então Porque assim Não dá pro mestre Ficar sozinho Ou O mestre Estava querendo Poupar Proteger Os Hashiras E o Muzan Vai matar o mestre É que o mestre Já está com dois de life Mas uma coisa É ele morrer De morte natural O famoso Morte morrida Outra coisa É o Muzan Matar ele Porque o Muzan Tem que matar O chefe Ele já tem Motivo suficiente Para lutar Contra o Muzan Agora Analisando No contexto Do anime O Muzan Matando o mestre Por exemplo O mestre É como se fosse Um pai Para os Hashiras Sim O Muzan Matando o mestre O negócio Fica muito violento A potência Da motivação Através da raiva Da fúria Ela triplica Então É importante O Muzan Tem que matar o mestre Eu só quero entender O que aquelas menininhas São Aquelas duas É esposa do Bunyashiki Não é? São duas Não sei Não lembro quantas são Mas acho que são três Mas eu quero entender Isso aí Porque Não devem ser pessoas Comuns E estava tranquila Vendo o Muzan O mestre Poderia dar um Caldo ali De repente Mas tudo que acontecer Aqui Ai senhoras e senhores Chegamos ao final Desse episódio Coisa linda Coisa linda Coloca aí nos comentários Tenho certeza Que vocês já escreveram Eu acho que vai rolar Essa live No domingo que vem A gente faz Domingo que vem A live Falando de Demon Slayer Eu conto com a presença De todos vocês E Agradeço Mas coloca aí Se vocês querem a live Live domingo A gente faz mesmo Às oito horas da noite Né? Assistindo o episódio Comentando Vamos viver Essa emoção Juntos Coloca no comentário Aí galera Obrigado a todos vocês Que chegaram até aqui Deem um triple C Se vocês precisam De dinheiro Fiquem com o vídeo Do Tom Dimas E até o último episódio É Eu sei muito bem Quem você é Você é aquele tipo De pessoa Que fica o dia todo Na internet E se eu falar pra você Que você pode fazer Uma grana na internet Nesse caso aqui O Gustavo Ele sacou Mais de dois mil e quinhentos reais O dinheiro está no bolso Dele Ganhou pela internet Ó A Mário mesmo Quando me procurou Só queria fazer Uma renda extra De quinhentos contos E fez mais de dois mil e setecentos reais Você que acompanha O canal da Linhagem Geek Essa é uma oportunidade Pra você fazer uma renda extra Eu Tom Dimas Eu vou te ajudar E é simples Clica no primeiro link Do comentário fixado Desse vídeo Me chama no meu WhatsApp Que eu vou te mostrar Como funciona Pra você começar Essa semana Fazendo uma renda extra Pronto Clica aí Seu te esperando Tchau 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 Tchau